Vocês são caras religiosos pra caralho também? Religiosos não de ter rituais e essas coisas, mas de ter um relacionamento de crer que Deus, que há um ser criador do universo, que há uma força, que há um criador, e que ele é essencial pra minha sobrevivência, nós somos. Então hoje eu não consigo vir aqui no Flow sem agradecer a Deus por ter me dado a oportunidade. Eu já fiz isso antes de entrar. E quando eu vou sair, vou viajar, quando eu acordo, eu sempre crio uma conexão com o divino, porque pra mim é essencial. Entendi. Funciona, pra mim é assim, sabe? Pra mim também, cara. E eu não sempre tive essa conexão, entendeu? Quando eu era mais jovem, eu simplesmente não fazia sentido Deus pra mim, entendeu? Mas era muito por causa do que disseram pra mim que era Deus, entendeu? Até eu ter esse entendimento de que é uma necessidade de eu estar acreditando que existe algo maior do que só essa ínfima realidade, aí mudou a minha cabeça. E quando mudou a minha cabeça, pra mim foi muito positivo, cara. Muito positivo mesmo. Mudou muito a minha vida, assim, a forma como eu me relacionava com a realidade, assim. Mudou pra caralho. É, foi o que eu ouvi. Eu senti muito isso, assim, cara. No dia que o Clóvis veio aqui, que ele começou a contar da situação que ele tava vivendo naquele momento, né? Eu não tava contando a situação naquele momento, e que ele falou dele crer em algo posterior, eu pensei nisso, no que a Bíblia diz, que se a gente crer que se fosse só isso daqui, ele seria o mais infeliz dos homens. Eu podia morrer, então. Vou ficar cego, não vou ver mais meus filhos, mas cremos que há algo ainda por vir, que há algo melhor ainda vai acontecer. Então vive me alimentando com essa esperança. Se eu estiver errado, não tô perdendo nada, mas eu tenho convicção que eu tô certo. Sim, o louco é que quando a gente tem essa, é uma crença, é querer acreditar. Quando a gente tem isso, a gente tem um fortalecimento interno que é um pouco mágico, cara. E a gente aprende muitas coisas. Eu aprendi, nós mantivemos por muito tempo uma comunidade terapêutica de dependentes químicos de álcool e drogas. E no tempo que eu morei, que eu vivi aqui em São Paulo, eu era muito amigo dos violeiros, da noitada, da boca. Infelizmente, nesse período que eu fui fazer sucesso, viajei, quando eu voltei, muitos desses amigos meus, que moravam ali na boca, ali na região da Guaianazes mesmo, estavam no crack. Estavam mendigos, dormindo na rua. Então eu vinha buscar um amigo meu. Eu pegava o carro, pegava uma companhia, vinha para o horizonte, vou buscar o fulano e vou enxernar ele. Chegava lá, o cara me cuspia, o cara me batia, me xingava, porque não queria vir. Ali eu comecei a descobrir que o amor era decisão e não sentimento. Naquele momento eu não estava amando um cara, cheirando mal, me batendo, me escrotando no meio da rua, dizendo que eu pensava que eu estava fazendo aquilo porque eu tinha dinheiro, não sei o quê. E eu dava um abraço nele assim, colocava na minha cabeça, eu amo demais essa pessoa, eu amo demais esse cara. E conseguia levar ele e daqui a pouco eu estava amando mesmo. No meio da viagem eu já estava amando aquela pessoa, no começo não. Então eu descobri que amor não está ligado a sentimento, está ligado a decisão. A gente não acorda todo dia amando a mulher da gente, cara, como se fosse a primeira vez. Você decide amar aquele dia e aquilo se torna uma realidade. Então é esse tipo de coisa que eu comecei a crer que há um ser superior que promove isso. Porque só nós, pela nossa condição humana, nós seres humanos, eu, você, o Fabiano, o Igor Monarque, nós amamos se, amamos porque, amamos quando. E quando eu comecei a ler na Bíblia e entendi o amor de Jesus como ser humano, não como aquele cara que ensinava pra gente na escola, que era um velhinho de barba, ficava num trono te olhando, você que fizesse um errinho e ele te jogava um raio na cabeça. Essa é a imagem que nós criamos. Quando você olha pra Jesus na cruz, se entregando como ser humano por nós, aí eu consegui entender a verdadeira profundidade, largura, grandeza desse amor. Então hoje eu não sou religioso, mas eu tenho essa conexão.